Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito Dói Minha alma chora Se tu saires Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa O meu coração Das vezes Que errei Sem perceber Mas não É fácil Tua presença Teus frutos Me fazem Viver Consolador Consolador Mora em mim 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 Teus frutos Teus frutos Consolador 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 De ti Espírito Santo Amém 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 Ma